Está preso em Presidente Prudente o casal suspeito de matar um homem de 62 anos durante um roubo hoje no Jardim Colina, zona sul da cidade. A vítima foi morta com um golpe na cabeça. A família, chocada, ainda busca entender tamanha violência que tirou a vida de Odilo Olivetti, de 62 anos. Por ser meu irmão, a gente sofre um pouco mais. Eu fui policial também, a gente se deparou com situações fortes também, mas meu irmão se trata de um caso bárbaro mesmo, tá? É um objeto contundente, muito pancado, muito forte na região da cabeça. O comerciante morava sozinho nessa casa, no Jardim Colina, zona sul de Prudente, bem em frente à Delegacia da Polícia Federal. Segundo as investigações, um casal é acusado pelo crime. Odilo era dono desse bar, no mesmo bairro onde morava. Familiares acreditam que ele conhecia quem o matou. Não tem nada de arrombado, entraram e mataram meu cunhado. Um grande homem trabalhador. Depois de agredir até a morte a vítima, o casal roubou uma televisão, vários maços de cigarros e bebidas. A polícia encontrou o casal acusado do latrocínio algumas horas depois do crime. O homem e a mulher foram vistos pelas ruas carregando os objetos roubados. Ao serem abordados, eles confessaram o que fizeram, porque queriam qualquer coisa para trocar por drogas. Os populares acionaram a polícia porque entenderam a atitude deles como suspeita. Eles andavam na via com os objetos subtraídos. Os dois confessaram que usaram droga e mataram a vítima porque queriam o dinheiro. O casal, um homem de 33 anos e a mulher de 28, estão presos preventivamente.